Mário Lima, o Porto do IPC aderiu ao Porto 24 Horas do Projeto? Sim, o Porto do IPC, através dos seus órgãos federais, aderiu ao sistema do Porto 24 Horas e também ao sistema do Conaporte, Conaporte Nacional, que é uma comissão de facilitação do desembaraço portuário, é uma comissão de melhoria da eficiência do sistema oficial dentro do esporte. O Porto do Mucuripe já vai aderir ao Porto Oficial, o Porto do IPC é do Estado. Isso é a partir do dia 6. Qual é a vantagem, então? A vantagem é a velocidade, a velocidade do trâmite portuário, do desembaraço portuário e a cooperação entre os poços. Tem muitos pontos a melhorar, isso já foi constatado. E está sendo, está tendo muito sucesso nos poços do Sul e agora está vindo para aqui, para os poços do Ceará.